Vou pintar o chão, o verde pisache e azul marinho. Estou usando o pincel Condor, série 456, número 10. Tem pessoas que não gostam de usar pincel grande, então usam pequeno. Eu acho que pincel é uma coisa muito pessoal. Cada um se adapta com um, né, o que achar melhor. Eu conheço pessoas que não usam pincéis grandes, só até o número 8. Não usei clareador. Tem pessoas que não sabem pintar sem clareador. Eu, particularmente, não sou muito chegada. Só pra fazer... quando eu faço sombra em volta do desenho, aí eu uso clareador. Agora o azul marinho. Gente, quando ele mistura com o verde, fica lindo. Fica uma graminha diferente, ó. Azul marinho e verde pincache. Fazer aqui uma graminha alta, ó. Não tem regras, viu, gente? Você faz um relevinho aqui assim, ó. Bem fácil. E fica assim. E fica assim. Quase pronto. Quase pronto. Rapidez. Branco. Dá uns toques brancos aqui, ó. Põe um pouquinho pra não... Aí, gente, ó. Mais um chãozinho. Por último, depois que eu pintar a galinha. Aí eu vou soltar as graminhas, ou os matinhos, como eu ensinei no outro vídeo. Bem fácil. Ó, que lindo que ficou. Ok? Beijos. Minha bateria está descarregando. Tchau, tchau, meninas.